Eu acompanhei com prazer os feitos notáveis dos brasileiros nas Paralimpíadas com ouro na ultracompetitiva modalidade do atletismo e da natação. O evento, magnífico em todos os sentidos, mostra a superação dos atletas frente às dificuldades impostas por restrições físicas. Boa parte da imprensa ou ignorou o assunto ou deu uma cobertura mediana ao evento. Isso se explica por uma questão de psique coletiva. Não gostamos muito de encarar uma realidade que pode atingir qualquer família. Olho no olho, preferimos ignorar. Faz parte. Com tantos acidentes de trânsito no país que geram sequelas de toda a natureza, na verdade gerando mais vítimas do que uma guerra como a do Vietnã, não resolve ignorar. As Paralimpíadas poderiam servir, inclusive, para análises com múltiplas facetas do heroísmo à prevenção. Mais uma vez, perdemos essa chance.